E vai, e vai rolar a festa, vai! Seguinte, uma tonelada, não eu, quanto que leva o carro aqui? Foison da Lifan, motor 1.3, branca, prata, carro bonito, barato, 34,900. Mais do que isso, melhor do que isso, é aquela ali, mostra só que bonita. X60, dois modelos, a Talent e a VIP, a partir de 55,990, sem troca, carro com kit multimídia, banco de couro, EBD, frita ovo, faz pipoca. É uma loucura, Lifan, Pratello, 3366, 7676, e chegando em breve, lançamento, como é o nome do lançamento que está chegando aí, meu amigo? 530, 530 está chegando, sedã médio, aqui na Lifan, vem aproveitar, e vai rolar a festa, vai rolar.